Nós tivemos um total de 33 ocorrências, dentre elas 12 patrulhamentos, 7 abordagens policiais, 6 pontos de estacionamento, uma ocorrência de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, 3 apoios policiais, uma lesão corporal, 2 monitoramentos e uma visita comunitária a comércio. Quatro suspeitos de envolvimento com roubos e também com tráfico foram presos essa semana em parceria com a Polícia Militar de Autoraguaia. É positivo, esse pessoal a princípio já vinha agindo há vários dias, já tanto no cometimento de roubos a comércio do lado de lá, em Autoraguaia, quanto aqui em Santa Cruz de Autoraguaia. E através da Polícia Militar de Autoraguaia a gente conseguiu, de forma integrada, chegar aos possíveis autores do cometimento desses crimes, assim como os objetos que eles empregaram e na ação deles. Os quadros foram enviados para mineiros? Positivo, a gente encaminhou eles para mineiros, né, e lá eles estão já devidamente na agência prisional lá agora e vão aguardar o procedimento agora judicial para verificar a situação. Quais são os telefones para a população auxiliar aos trabalhos da Polícia Militar? Bem, telefone fixo aí, o 190 e telefone móvel aí, o 64 99971 1246. E aí E aí E aí